Boa tarde Norte, Dezin e fãs do esporte. Notícia urgente, Pedrinho BH acaba de comprar a SAF do Cruzeiro. É isso mesmo, segundo o canal 10 Frames, e é uma informação quentíssima, muito forte, Pedro Lourenço, o Pedrinho BH, acaba de fazer uma transação milionária com o Ronaldo e tá colocando mais ou menos 600 milhões de reais. É, agora ele passa a ser o sócio majoritário, tendo total autonomia pra poder controlar o Cruzeiro. E essas mudanças refletiram positivamente em campo. Nesse domingo, o Cruzeiro bateu o Vitória da Bahia no Mineirão por 3x1, com gols de Matheus Pereira, Rafa Silva e Arthur Gomes. O Cruzeiro dominou a partida, voltou a vencer, superando assim a frustração contra a derrota no Clássico. João Carlos para o Boa Tarde Norte. Valeu, João Carlos, o homem do bigode mais elegante, o homem que tá parecendo Dom Juan, você viu? É, rapaz, aí valeu, João Carlos. Valeu também, Jaque Rocha. Depois vocês acompanham lá o Instagram, lá dessa turma aí. João Carlos, Jaque Rocha e Fábio Oliveira, lá de São João do Paraíso, mandando, enviando notícias e situação aí. A gente espera que o Pedrinho, o Pedrinho aí, BH, né, possa assumir o Cruzeiro e a gente possa comemorar, né? Porque a gente só tá levando, dona Maria. O Cruzeiro vai melhorar, vai melhorar. Vocês vão ver aí, gente. Não adianta vir mandar mensagem pra mim, não perguntando quem são os jogadores do Cruzeiro. Eu não sei. Só sei torcer. Mas não me pergunta o nome do jogador, não. Essa semana nós vamos fazer uma brincadeira aqui. Se prepara, você que é cruzeirense, você que é atleticano. Beleza? E aí E aí Vamos lá.